Oi gatas, olha eu aqui de novo E aí eu vou fazer agora o vídeo, né, dos cosméticos, perfumes, coisa que toda mulher adora E que eu adorava assistir, então eu adorava quando tinha novidade Antes de falar sobre isso, eu esqueci de falar só de um dos únicos eletrônicos que eu comprei Que foi essa caixinha da JBL Go Ela foi... 21 dólares e 90 lá na HB Games O que deu cerca de 85 reais, foi que eu paguei com a cotação do dólar a 4 reais Então é muito legal ela, é alta, é original, a HB Games só vem de produto original E eu comprei essa aqui pra um amigo meu Então bora lá começar com os cosméticos Bem gente, você ir no Paraguai e não comprar desodorante você não fez nada, né É uma coisa que é muito mais barata Tipo, aqui no Recife onde eu moro, um dove custa em média 15 reais E lá eu paguei 12 dólares e 25 12 dólares, acho que foi 12 dólares Foi 2 dólares e 50 esse, foi da Adobe O que dá ao dólar 4 reais, dá 10 reais Em algumas promoções, esses dias você encontra Algumas lojas você encontra mais barato Eu comprei esses dois desodorantes na Amadeus Da Galeria Jebai E foi 2 dólares e 50 a cada Eu comprei também Bora lá Eu comprei o Unique One da Revlon Tá tudo assim lacradinho Eu tirei as caixas e coloquei assim na mala Pra evitar derramar alguma coisa do gênero Eu comprei 3 desse Um pra mim, dois pra mim, um pra minha mãe Pra fazer estoque mesmo E eles foram 6 dólares e 50 na Aroma Store Lá da Galeria Jebai Muito bom, foi o melhor preço Eu já tinha feito a pesquisa É uma loja extremamente confiável E aí eu comprei 3 Eu comprei também a máscara Eu já usei, minha gente Porque eu comprei da outra vez que eu fui Muito boa Unique One da Revlon É linha profissional Aquele cheiro de rica, sabe? Muito bom Eu comprei também Cresce Pelo Eu não quis comprar o kit Certo? Porque eu comprei muito shampoo pra loira E aí eu quis comprar só a máscara Essa máscara, máscara também na Aroma Foi 4 dólares Eu comprei o querido Silicomix Bambu Eu comprei Dessa aqui pequena 450 gramas Eu comprei 3 Porque é pra distribuir de presente Eles foram 6 dólares cada Eu comprei 3 Lá na Aroma também Eu comprei esse Livin Também da Silicomix Que eu adoro Livin E foi 9 dólares Foi um pouco mais salgado Mas foi o melhor preço Também na Aroma E aí Para mim Eu comprei o Silicomix Ó De 1,7 kg E foi o melhor preço Foi 21 dólares Eu cheguei a ver esse potão aqui De 1,7 kg Por 28 dólares Na Casa China E lá na Aroma Eu comprei basicamente todos os meus cosméticos lá E tava muito bom o preço E eu comprei por 21 dólares Deixa eu ver aqui o que eu mais comprei Ahm Aí na Aroma ainda O kit da Alce Os 3 ó Da Moist Shampoo, condicionador E Máscara Os 3 saíram a 10 dólares Foi o lugar mais barato Eu vi ainda Eu vi por 11, 11, 50 Mas esse aqui foi realmente o melhor preço Lá na Aroma Tá? Lembrando que o dólar tava 4 dólares A cotação no dia que eu comprei Na Amadeus Eu comprei John Frieda Eu sempre fui louca por esses Shampoo Esse shampoo e condicionador É uma linha italiana Profissional Maravilhosa Pra loira Certo? Blonde Ó Cher Blonde Rostinho E cada um na Amadeus Saiu a 8 dólares e 50 Achando pouco Eu comprei esse Que tava aqui na promoção Também Cher Blonde Shampoo e condicionador E eles estavam Ó Por 5 dólares cada Esse piquizinho aqui A 10 dólares Ainda na Amadeus Eu comprei Le Charmes 500 ml Ó Da Le Charmes Que é um matizador, né? Pra deixar o cabelo platinado Como eu gosto de usar E esse aqui de 500 ml Foi 14 dólares Lembrando que o dólar tava 4 reais E você só faz aí a conversão Bem Na Amadeus Foi isso De cosmético Eu ainda comprei Na Flash Importados San Ives Ainda tá até Com o preço aqui, ó Não sei se vocês estão vendo 6 dólares Esse aqui é o Esfoliante Deixa eu focar Esse é o esfoliante Muito bom Todo mundo fala bem E eu comprei O hidratante De 500 621 ml Por também 6 dólares Esse aqui é de coco É muito bom Todo mundo fala E que aqui no Brasil É muito difícil de encontrar E quando você encontra Não é menos de 70 reais Então o pessoal Comprou Eu comprei bastante Achei que valeu Muito a pena Ainda na Amadeus Eu comprei Cremes da Nivea Esse aqui Maiorzinho Ó 150 ml A 3 dólares E 50 A tal preço Que eu não tirei E esse Menorzinho Aqui Por 2 dólares Esse Pequenozinho Aqui O pessoal fala Que encontra Uma média De 16 De 18 Reais Aqui No Brasil E o pequeno Foi 8 Reais E o grande Que é 150 ml É 3 dólares E 50 Aqui no Brasil É mais de 40 Reais Então achei que valeu Muito a pena Foi super compensou Na Amadeus Também Na Galeria GBA Então foi isso Que eu comprei Cosmético Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Não Eu acho que Cosmético Foi Isso Aí eu vou agora Falar pra vocês De Perfume Vai ser um pouquinho Mais rápido Deixa eu colocar as coisas Aqui Tá Perfume Começar por esses aqui Baratinhos Que é da linha Cuba Não sei se vocês já Ouviram falar Essa linha aqui Cuba É uma linha Que inspira Outros perfumes Ele tá lacrado Aí não dá pra tirar Pra mostrar pra vocês Mas eu comprei Na Pioneer Internacional Basicamente Todos os meus perfumes Eu comprei lá Só o Fantasy Que eu não comprei Vou mostrar pra vocês Mas o Cuba Saiu a 4 dólares E o Cuba Esse aqui Se eu não estiver enganado Ele lembra É inspirado no perfume Da One Million Aí eu comprei dois Porque eu vou dar de presente Perfume Também Eu comprei Na Pioneer Pra minha mãe Perfumes Não tinham marcas Mas eu ouvi falar Que era muito bom Eu comprei Da Fraglux Todos Praticamente Esse aqui é o Dona É da minha mãe Muito cheiroso Minha gente Muito bom Esse aqui é o mais cheiroso 8 dólares Com o desconto Que ela me deu Esse aqui Free Hair For Woman Também muito cheiroso 8 dólares Fraglux Opera Muito cheiroso também 8 dólares Tudo na Pioneer Internacional Com a cotação do dólar A 4 reais Deixa eu botar pra cá Eu comprei também Na Pioneer Internacional Um CKB Esse aqui eu vou dar de presente Pro meu cunhado Esse CKB aqui Foi 19 dólares Foi o melhor preço Que eu encontrei É muito bom Muito cheiroso Eu vou dar de presente Pro meu cunhado Certo? Tá aqui Ó Ó como ele é lindo Seca Eu comprei também Deixa eu pegar aqui Ainda na Pioneer Pra um amigo meu Pra um amigo meu Esse aqui Da Jampoga Que ainda tá lacradinho Tá vendo? Esse da Jampoga Que aqui É Ultramale A tradução dele Significa O super homem O super macho Perdão E assim É maravilhoso Desde que eu senti Eu me apaixonei Pra esse perfume É muito bom E um amigo meu Meu pediu Pra eu comprar Pra ele Foi 62 dólares Lá na Pioneer Internacional Que dá uma Mais ou menos 250 reais Pra mim Eu comprei O meu queridinho Olimpia O Olimpia Intense Eu tenho O tradicional Que eu já sou apaixonada Já faz uns dois anos Que eu tenho Ele tá Com um dedo E eu queria comprar E o Intense Eu achei muito mais interessante Esse foi de 80ml Foi o último Que tinha na loja Um dia que eu fui E ele saiu A 64 dólares Já com desconto Como eu comprei muito perfume lá E eu tava com umas amigas E tal Aí eu vou Dar um descontinho Ela dava um descontinho De um dólar Dois E ele foi 64 dólares Na Aroma Eu comprei Dois perfumes O Fantasy Eu comprei dois Um pra mim E um pra minha irmã Que tá fazendo Que fez aniversário Eu disse a ela Que eu ia dar de presente a ela Eu já usei esse perfume Eu adoro É um perfume Que eu gosto de usar Durante o dia É bem docinho A fixação é ótima Esse aqui é de 100ml Eu comprei Pelo melhor preço Foi 18 dólares e 50 Ou seja Nesses dois aqui Eu gastei 37 dólares Lá na Aroma Onde eu comprei A maior parte Dos produtos de cabelo Então o preço lá Do Fantasy É o melhor E a outra loja Muito boa É a Pioneer Internacional É Geralmente eu compro lá É uma loja confiável É uma loja Que tem muita Muita variedade É enorme Em 5 andares É Também tem roupa Entre outras coisas E perfume lá Geralmente é o melhor preço Isso aqui foi de Perfume E de Cosméticos No geral Vou falar pra vocês agora De maquiagem Espera só um pouquinho Porque foi muita coisa De maquiagem E aí fica difícil Antes de comer Essas maquiagens Minha mãe comprou Essa escova aqui Ó gente Essa escova aqui Na SA Shop Na SA Shop Essa escova Saiu a 6 dólares Que dá mais ou menos 24 reais Né? É da Star of Beauty Não conheço Mas muito boas Cerdas Eu adorei Particularmente Deixa eu arrumar aqui Pra mostrar as maquiagens Pra vocês É muita coisa Você chega de viagem Muita coisa E agora A minha parte favorita É que são as maquiagens Gente Eu comprei De tudo Então assim Eu comprei Desde Coisa barata Até coisas mais caras Tudo Original Certo? Ou Se tem alguma réplica Eu já sabia Então eu vou falar pra vocês Nas lojas E tudo que eu comprei Então bora lá Começando Na Aroma Eu comprei uma caixa De Tango São rimes Eu comprei 12 Ela Tava 24 dólares O que dava 96 reais E aí eu dividi Com a minha amiga E aí eu comprei Ó 6 Fiquei com 6 né E ela ficou com 6 Todo mundo fala Desse aqui ó Da Tango E eu comprei Pra dar pras minhas Amigas Tá lacradinho Tá gente Pra não demorar Não vou abrir Mas todo mundo Falou que é muito bom E tipo Eu comprei 12 Unidades A 24 dólares Ou seja Saiu cada uma A 2 dólares Achei que vale muito Muito a pena mesmo Se você quer dar de presente Alguns já fica pra mim Também sabe Mas isso aqui Eu comprei lá Na Aroma Aí Coisas baratinhas Pra dar de presente Eu comprei Numa loja Chamada S.A. Shop Gente É a loja Lá elas tem promoção Tem uma Uma parte da loja Que tá toda Com Você compra 2 Perdão Você Compra 2 E paga 1 Então Eu comprei Um mod de coisa Então começando Pelas Eu comprei Essas duas paletas Aqui ó Eu não conheço a marca Mas a pigmentação É muito boa Everton Muito boa A Pigmentação dela Eu comprei Porque eu vou dar Pra minha Irmã De presente Certo Eu comprei Isso aqui Lá na S.A. Shop Eu vou falar Tudo que eu comprei Na S.A. Shop Depois eu falo Das outras É presente Eu tô abrindo aqui Só pra vocês Darem uma olhada Na pigmentação Que é muito boa Olha as cores Que lindas E mate E com uma super pigmentação Eu comprei duas Acho que Como tava na promoção De você comprar uma E ganhar outra Elas estavam a 3,80 3,80 Então Eu paguei uma E levei a outra Então essas duas aqui Saíram a 3,80 Na S.A. Shop Ainda na S.A. Shop Eu comprei 10 mil batons Deixa eu pegar aqui Pra vocês Tudo isso aqui Foi na S.A. Shop Então vamos começar Eu trouxe 14 batons 14, minha gente 14 Eu comprei aqui Dessa marca Romantic Beard Deixa eu ver Pra vocês Olharem aqui Direitinho Gente Pasme Minha amiga Colocou A gente almoçou E não saiu Cada Você comprava Um Levava outro Ou comprava dois E pagava só um Tipo Cada um saiu A 1 dólar Eu comprei Essa cor Essa cor Aqui E Essa cor Aqui Certo? Comprei 6 Mas só paguei 3 Então 2 dólares 6 dólares E eu levei 6 batons Cada um Acabou saindo A 1 dólar Eu comprei Esses 4 Aqui Dessa marca Romantic Beard Também Tudo dessa Mesma marca Comprei 4 Que eu vou dar Para as minhas amigas Gente Muito bom Eu coloquei lá Como é linda As cores Lindas E Pasme 1 Era 1 dólar Então Eu comprava Um Levava Outro Então Sai 2 Por 1 dólar Ou seja 50 a 100 Cada E aí Dessa marca Eu comprei 4 Aí comprei Essa também Aqui Da mesma marca Romantic Beard Esse vermelho Que lindo Minha gente Deixa eu colocar Aqui Para vocês Olharem Lindo 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 Esse vermelho Também 2 Não 1 dólar e meio E aí eu levei Outro Ou seja Saiu cada um A 75 cent De dólar Muito bom E esse aqui Também 2 dólares Que vermelho Lindo Tudo mate Tá certo gente Lindo Tudo mate 2 dólares Também E eu levei Ui Levei outro Aqui ó 2 Para dar para as minhas amigas Então eu comprei 2 4 8 10 12 14 Batons 14 batons Lá na SA Shop Achando Pouco Lá Eles vêm Vêm de réplicas Certo De algumas marcas Muito famosas Mas eles não enganam ninguém Você sabe Que é réplica E eu comprei Réplica da Naked Lá e numa outra loja Que daqui a pouco eu falo Para vocês Chamada Ponto Com Eu comprei Essa aqui ó Da Naked 3 Deixa eu abrir Para vocês É lindo Olha Que coisa Mais Linda Minha gente Olha Lindo Pigmentação E espetacular E espetacular Eu provei lá Muito boa Muito boa Aí eu também comprei ela Na SA Shop Mas ela não estava em promoção E ela foi 5 dólares Conchindo o ano 5 dólares Né? Eu comprei Ainda lá na SA Shop Eu comprei Delineador E estúdio Bem Eu não conheço Certo? Mas também estava Naquela promoção Você comprar um Leva dois Certo? E ele estava 2 dólares e meio Então por 2 dólares e meio Eu levei esses dois Delineadores em gel Deixa eu abrir aqui Bem rapidinho Para vocês O vídeo está ficando grande Ó Ele não tinha nem aberto Estou abrindo aqui Agora com vocês Não entendi muito bem O que é isso Tem preto e marrom Minha gente Com duas cores Ó Acho que você abre aqui Né? Deixa eu tirar aqui Você abre Ó Ó Que massa Preto E marrom E eu comprei 2 Certo? 2 dólares e meio E eu estou levando 2 No caso deu 1 dólar e 25 Cada Ainda vem com O pincelzinho aqui Bem bonitinho Para a gente fazer Os delineadores Eu comprei ainda Também Lá na SA Shop Deixa eu ver Bem Eu acho que na Ah Espera aí Na SA Shop Lapes Muitos Eu comprei Esses 6 aqui Da Jordana Jordana é uma marca Conhecida Gente Eu vi muitas blogueiras Falando dela Aqui ó Jordana Esse lápis Da Jordana Pasmem 35 centos De dólar Eu comprei 6 6 Achei pouco Achei pouco Aí comprei É da Jordana Também Deixa eu ver Da Jordana Branco A 50 centos Esse de brancos É Branquinho Para fazer Contorno de sobrancelha Né? 2 Achei pouco E comprei Da Beauty E da Uxas E esses aqui De Esses aqui ó De boca Cada um mais lindo Que o outro Tá gente Ó aqui Deixa eu focar Para ver se vocês Olham direitinho Lindo 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 ó Comprei 4 A 50 centos Cada 50 centos De dólar Né gente Dá 2 reais Se você comprar Um lápis de boca Muito bom E a qualidade Muito boa Bem Na SA Shopping Esses aqui Não tava na promoção Tá? Esses aqui Eu compaguei A unidade Só os batons E as E as Outras coisinhas Que estavam Você comprava Dois E pagavam só E aí Vamos Continuar Eu no primeiro dia De Paraguai Fui numa loja Chamada Ponto Com Que eu amei 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 E lá na Ponto Com O que foi que eu comprei Deixa eu pegar aqui Para vocês Na Ponto Com Eu comprei Milani Essa base Da Milani Que todo mundo Fala Que é espetacular Certo Concept Perfeito Perfeito Foi o preço mais Em conta Que eu encontrei Eu encontrei Ela por 11 dólares A minha Cor É a 3 Like Beige Ainda Ainda na Ponto Com Eles estavam E 25 Foi 1 dólares Foi 1 dólar e 20 Ainda na Ponto Com Eu comprei Dessas esponjinhas Certo E ela foi 1 dólar e 50 Bem macia Eu gostei 1 dólar e 50 Tem uma parte Que estava de promoção Da NYX E aí eu comprei Esse batom Aqui vermelho Da talacrada Ainda da NYX Minha amiga comprou Também Maravilhoso Tá aqui Já Pra vocês olharem NYX Lindo Maravilhoso Não é mate Mas tem uma fixação Topada Ela Ainda lá Eu comprei Um contorno Da Huda Que é contorno E Contorno E corretivo Ó Da Huda Deixa eu ver aqui De um lado É contorno Do outro É Corretivo O pessoal Tá chegando aqui em casa Querendo os presentes Eu tô gravando o vídeo Vai todo nos esperar Porque eu só entregava os presentes Quando eu terminasse Na SA Shop Esqueci de mostrar Eu comprei Esse lápis aqui De sobrancelha Que eu adoro E ele foi 1 dólar e 99 Mas eu comprando um Levava outro E aí eu dei o outro Pra minha amiga Erika Certo Muito bom Deixa eu correr um pouquinho Porque senão o vídeo Vai ficar enorme Bem Eu comprei ainda Na Numa loja chamada Go Make Que é em cima da SA Shop É o mesmo dono Só que a SA Shop É mais povão E lá a Go Make É mais organizadinho E aí lá eu comprei Umas coisas massa Eu comprei Eu comprei Um pó solto Da UMF Ui Tá fazendo reflexo Muito bom UMF dia de terças e quartas Tem 25% de desconto Então esse pó era 4 dólares Mas como tava com desconto Ficou por 3 dólares Eu comprei ainda E esse eu vou abrir pra vocês Porque foi minha paixão Minha gente Minha paixão Eu comprei Um quarteto de sombras Da Alice Academy Espetacular Olhem Essas cores E a fixação Lindo 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 Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Ó Ó Coisa mais linda Amei Assim Eu comprei outra paleta ali Eu vou mostrar Mas eu me apaixonei por ela Essa aqui foi Lá na Go Make 4 dólares e 80 Certo Fiz um estoque aí gente Por um bom tempo Ainda na Go Make Eu comprei Uma base Da OG Outdog Girl Muito boa a cobertura Certo Eu comprei pra mim Minha amiga comprou pra irmã dela E ó Meu Meu tom é o 4 Muito massa Eu vi a cobertura dela Muito boa lá Continuando Quando eu fui na .com Que eu esqueci de dizer Eu comprei Um pó translúcido Da Gati E ele foi 7 dólares E um pó compacto Normal Da Gati Esse aqui foi 3 dólares Ainda tá o preço aqui ó 3 dólares A Gati é uma marca francesa Muito boa Ainda na .com Eu comprei Essa máscara Essa Outra Paletinha da Naked Também Que é a inspiração da Naked Mas muito boa A pigmentação E olha as cores E olha as cores Minha gente Foi 6 dólares Na .com 6 Fixação ótima A pigmentação Excelente 6 dólares Que é assim Ainda lá na Gol Make Eu comprei Esse pó aqui Esqueci Esses brilhinhos Para sombra Pigmento É na cor 7 E foi 65 Cento de dólar Comprei também Na S.A. Shopping Na S.A. Shopping Marilena Não Na Na Mega Shopping Eu comprei Essa Essa paleta aqui De contorno Da Da Miss Rosé Gente Isso aqui não é lindo não Isso aqui é um espetáculo Tem delas Que são inspiradas Na da Anastácia Mas Que são com 4 Mas eu gostei mais dessa E assim É linda É maravilhosa É uma marca muito conhecida lá Eu tinha alguns produtos Da Miss Rosé E gostei bastante Então eu comprei Essa máscara aqui Essa paleta De iluminador Lá na Mega Shopping E foi 9 dólares E 96 Ainda na .com Não É Na .com Eu comprei Aquelas máscaras Que da Cravo Estavam na promoção Você comprava Duas dava Duas dava 5 dólares Certo 2 dólares e meio Cada Uma sozinha Era 4 dólares Se você levasse duas Seria por 5 dólares Aí eu comprei uma E dividi com a minha Amiga Aquelas máscaras Aquelas máscaras Nígras Comprei também Na Do Duty Free As únicas coisas Que eu comprei No Duty Free De maquiagem Foi isso aqui Um lápis Da Maybelline Retrátil Certo 24 horas Comprei também Um Batom Minha amiga Estava procurando Isso aqui E estava melhor Do que no Paraguai Certo Estava 12 dólares No Paraguai E a gente Comprou lá Por 8 dólares Eu comprei Esse tom aqui De rosado Não vou abrir Porque o vídeo Já está com quase 30 minutos E uma das únicas coisas Que também vale Muito a pena Comprar lá É máscaras Eu comprei Essa caixinha Aqui da Maybelline Por Aqui 14 dólares Ó 14 dólares Valeu Muito A pena Gente Acho que vocês deram Pra ver que O vídeo ficou um pouco Grande Mas eu espero Que ajude Porque assim Eu assistia Com prazer Os vídeos De todo mundo Dizendo Onde tinha comprado O que tinha comprado Quanto tinha sido E foi assim Que eu me preparei Pra viajar Marília Quanto você gastou Eu levei 4 mil reais Desses 4 mil reais Cerca de 3 mil Foram em compras Certo? Desde o celular A tudo isso aqui Os outros mil Foi pra alimentação Eu passei 5 dias lá A alimentação E entrada E entradas Transporte não Porque eu aluguei Um carro Pra poder fazer tudo isso Bem O vídeo foi só Pra mostrar As compras E os valores E aí Se vocês quiserem Mais alguma coisa Tipo Como foi que eu fiz Onde é E tal Aí vocês falam Nos comentários E eu faço Mais alguma coisa Pra vocês Espero que todo mundo Goste E ajude A pessoa que tá indo Pro Paraguai Fazer Tá? Beijão Gente Tchau 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 Tchau